Eu chego aqui com uma notícia, assim, que eu até achei que era mentira. Uma americana de 33 anos, chamada Trisha, Trisha, a Trisha é casada, tranquila, ela, assim, pratica esportes, corre, faz natação, tá na academia, é dessas preocupada com o corpo, ela começou a sentir uma dor nas costas esses dias, e aí ela foi pro hospital, chegou lá, aí o médico falou assim, vamos ali pra sala de parto ali que nós vamos tirar o neném que tá aí dentro. E ela deu à luz a uma criança de 2,8 kg, que ela não sabia que tava grávida. Não sabia que tava grávida. Não ganhou peso, o marido fez vasectomia, e nasceu o neném. A barriga não aumentou, o neném nunca mexeu na barriga, não fez nada, nasceu o neném. Já imaginou você, mulher, que tá nesse estilo, chegar assim no hospital? O médico falou, ai, sua doença chama um neném, é um neném. Deita aqui que nós vamos tirar esse neném. Aconteceu isso com a Trisha, o marido fez vasectomia, e aí o pessoal ficou assim, como pode, e todo mundo indagando ela, ela falou assim, eu não mudei nada na minha vida, eu não notei mudança, eu não engordei, eu não enjoei, eu não... Como é que pode uma coisa dessa? E você sabe o que eu fiquei pensando? Que Deus faz o que Ele quer. Quando Ele quer plantar um sonho dentro da gente, você pode correr, você pode morrer, você pode ressuscitar três vezes, você pode mudar de país, você pode fazer o que quiser. Que os sonhos de Deus se realizarão. Eu estava hoje lá em casa pensando, eu, eu, Lucinho, eu tive um irmão antes de mim, que ele faleceu já no parto, ele chegou a nascer e faleceu. Então eu não era para ser o filho mais velho da minha casa e sou. Era para eu ter um irmão, eu não tenho um irmão sexo masculino, eu tenho duas irmãs muito lindas, mas eu não tenho um irmão. E eu fiquei hoje lá em casa, eu estava lá em casa antes de vir para o programa pensando, por que que eu que nasci e não meu irmão? Por que que eu estou aqui? Por que que eu estou com esse tablete na mão aqui? Por que que eu estou aqui com essa banda? Por que há um propósito do Senhor para ser cumprido e a Bíblia diz que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Quando Deus plantar alguma coisa dentro de você, pode o mundo acabar, pode dar tudo errado. No final, a vontade do Senhor prevalecerá. Uma pessoa perguntou para mim assim, mas e o choque entre o livre-arbítrio e a vontade de Deus? Como é que é isso? E eu dei a seguinte ilustração, a vontade do homem e a vontade de Deus funciona da seguinte maneira. Imagina um grande transatlântico, imagina o Titanic, e você está de férias do Titanic. O Titanic tem 20 andares, e você pode ir na piscina, você pode jogar bola, você pode ir para o quarto dormir, você pode ir para o restaurante comer, assim é a vontade do homem. Você está ali dentro, você faz o que você quiser dentro do transatlântico, ok? Mas você não consegue mudar o curso do transatlântico. Essa é a diferença entre a vontade do homem e a vontade de Deus. Deus deixa você tomar as decisões que você quiser nessa vida, Mas Deus nunca vai deixar o curso da história ser transformado, porque você gostou ou não gostou. Deus não vai olhar lá do céu e falar assim, Ai, o José não concorda com o meu plano, agora eu vou ter que mudar tudo, gente. Não, Deus não é assim. Deus falou, a triste lá nos Estados Unidos vai ter um filho. Eles podem não saber nada, podem não entender nada, o marido vai se ectomizar, vai nascer. E o menino nasceu e está lá com saúde, abençoado, assim como eu estou aqui, assim como você está aí. Aí você fala assim, Ai, pastor, mas quando que a vontade do Senhor se concretizará? Eu vou te dizer quando que vai concretizar. Quando você deixar. Diga assim para Deus hoje, diga assim, abre sua boca e fala assim, Deus, pode falar, fala comigo e repete. Você está com vergonha de quem está do lado? Vergonha no meu programa? Você não vai ter vergonha no programa onde o apresentador é completamente doidão. Então você vai lá comigo, vai, um, dois, três. Aí todo mundo fala assim, Deus, fala, Deus, eu deixo o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Fala, fala com Deus aí de novo, vamos lá de novo. Deus, eu deixo o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Eis-me aqui. Só basta isso, só falar, eis-me aqui e o resto é com Ele. Ele vai fazer tudo acontecer.